Não, no tempo que eu tenho pra cantar, pra me apresentar, eu quase não tô vindo aqui em Campo Grande, os caras tão matando pra caralho aí. Campo Grande é o único lugar que você não pode passar. Eu já vi em Campo Grande há muito tempo. Não, passou em Campo Grande é foda, não é mesmo. Não, mas eu graças a Deus, sou considerado. Tem o Júlio, tem o Merrell, tem o Jeca. O Jeca é o primeiro a morrer, eu vou com ele. Cara, mas eu só tenho um amigo torto, Júlio César, porra. Quer ver? Eu quero ver, dó maior, faz uma maior. Dó. Ao amanhecer, nós estamos cansados de tanto cidadão. Diz! Eu também se desce, cantando, não te apoiar. O que você pode viver? Eu também se desce, cantando. Eu também se desce, cantando. Eu também se desce, cantando. Muito bem, vai dormir no sofão, que graça Minha vida é pra isso, a cabeça está ferrada Vai tentar recomeçar Quando estava solado na nota eu pensei Que desculpa com a empresa Mas não tinha maluco até me machucar Te amigaste então, implorar seu perdão E deixar meu adeus, meu adeus Eu já maqui a você, eu já maqui a você Eu já maqui a você, eu já maqui a você Ele já maqui a você, eu já maqui a você E me desculpa com a empresa Tenho que você, eu já maqui a você E em coragem a versão E deixar meu adeus Essa aqui, olha Vai tentar E você viu meu Sabe o que fica, meu adeus? É, 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 é. Isso é coisa do destino eu mereço E a felicidade é cheio eu mereço Conta, conta pra mim E é, mas, sabe quando? Tem mais feliz que o coração Sonho, sonho, pode sonhar Quero em teus braços Sempre acordar Se eu me sento Assim lá Sabe tudo Me diz pra Deus não me ensinar Ele pensa agora pra ele dar Enfim E o nosso amor não me defina Se eu me sento chamar Que nada vai me separar Que é só você Cuidar de mim, cuidar de mim E diz pra Deus não me ensinar Que nada vai me separar Que nada vai me separar